Entre o dia 2 de janeiro e o final da madrugada do dia 8 de janeiro, a BIM produziu 33 alertas de inteligência. Nesses alertas, nós falamos ali que houve detecção de estímulo a invasões e ocupação de prédios. Nós falamos no próprio dia 8 sobre a presença de pessoas que se diziam estar armadas. E posteriormente, em um dos documentos que possivelmente também foram encaminhados para cá, nós apresentamos a identificação de algumas dessas pessoas. Eu fiz os dois relatórios. Eu fiz o primeiro uma planilha em que continha os alertas encaminhados pela BIM a grupos e continha ali também os alertas encaminhados por mim, pessoalmente, pelo meu telefone para o ministro-chefe do GSI. Eu entreguei essa planilha ao ministro e o ministro determinou que fosse retirado o nome dele dali, porque ele não era o destinatário oficial daquelas mensagens. Que ali fosse mantido apenas as mensagens encaminhadas para os grupos de WhatsApp. Ele determinou o que fosse feito. Eu obedeci a ordem. Nós temos o artigo 9º A da lei da BIM, que deixa claro que quem determina as informações que serão encaminhadas às autoridades competentes é o ministro-chefe do GSI. Ou seja, o senhor retirou o envio ao ministro G. Dias a pedido dele. Ou seja, o senhor atendeu uma ordem absurda do ministro do GSI. Eu não diria que é a ordem absurda. Eu diria que eu seguia uma ordem. A ordem não é ilegal, porque o artigo 9º A diz que é ele que determina quais informações serão encaminhadas. Não houve, da minha parte, nenhum interesse em esconder informação. Tanto que eu apresentei a informação ao ministro. Cabe ao ministro que decidir se ele encaminha ou não aquela informação. A BIM estava encaminhando para uma série de órgãos as suas informações. Não havia omissão da BIM. O senhor pode citar? A assessoria de inteligência do Ministério da Defesa, Centro de Inteligência do Exército, Centro de Inteligência da Marinha, Centro de Inteligência da Aeronáutica, DINTE, Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Esse acompanhamento, você enviou, mas tem uma confirmação de que ele recebeu esse documento, esses alertas? Ou é só aquela confirmaçãozinha lá pelo WhatsApp? É isso, só tem essa confirmação do WhatsApp. A questão do WhatsApp, nós já, ao chegarmos lá, já havia essa prática. Ela foi utilizada, inclusive, na posse do presidente. Não vou entrar no mérito do uso do WhatsApp. Obviamente, não é uma ferramenta ideal, mas é o que tínhamos.